Salve, salve galerinha do Boído, bom dia para todos aí, um belo domingo, estamos aqui em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, fazendo um cafezinho qualificado, estamos indo embora, saímos agora cedo de Júlio de Castilho, dá um bom dia para a galerinha aí minha linda, bom dia, salve salve aí para todo mundo, está vendo, bora tomar café, seus mal assombrados, o povo está tudo assistindo o Globo Rural, hoje é dia de Faustão, ficar o dia inteiro enchendo o saco da mulher, vai levar a mulher para passear seu mal assombrado, olha que dia lindo que está aqui, não sei se aí está bom, se não tiver bom tempo aí, vai fazer pipoca para a mulher, vai assistir Netflix, Galera, estamos indo embora aqui agora, Cruz Alta, aí eu vou parar em Panambi, Rio Grande do Sul ali, vou pegar o conhecimento ali, os documentos tem que pegar ali e acelerar para perto de Presidente Prudente, Itabaraí, Aproveitar e mandar um beijo para Isabel, que mandou a gente, deu a hospedagem da casa dela para a gente ficar por ali, gente finíssima demais, é uma inscrita no canal, a gente passou o dia ali porque estava enrolado esse negócio aqui, aí aproveitei e já lavei nossa superta, as camisetas minhas que estavam mal assombradas, obrigado pelo carinho e cuida do Léo, viu, me mande notícia do Léo, para quem não sabe quem é o Léo, um cachorrinho top da Galáxia, e Léo, isso é uma figura, falou gente, fiquem com Deus, bom domingo para todos aí e fiquem com o vídeo um pouquinho aí da Isabel, para vocês verem quem ela é, falou gente, um abraço, beijo Isabel, obrigada por tudo, beijão Isabel, tudo de bom, uau! A Isabel está fazendo o pessoal lavando, sim, eu comecei lavando, sabe, o pessoal lavava os cabelos dela e tal, aí depois para as clientes, né? Galera, eu falei para vocês que eu ia estar aqui, no tal de Júlio de Castilho, na casa da fã, essa é a Isabel Villanova, produção vem para a galera do Malassambado, olha aí, olha, eu estou mentindo esse cabelo aí, acabou de fazer chapinha, acabou de fazer chapinha, ela é a Fátima, viu, tem que você produzir para ver o blogueiro, então estamos aqui galera, olha, na casa dela aqui de boa, diz ela que vai fazer uma lasanha, tem uma galera de cachorro aqui, olha, vai esperar, bora, e aí galerinha, eita pitolinha, oi, a pitolinha bonitinha, oi, 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 que bonitinha galera, olha os garruxita, olha os garruxita, olha os garruxita, olha que coisa linda, oi, que bonitinha, diz pitolinha, diz pitolinha, diz pitolinha, olha aí, vamos para mim, nós estamos aqui, na casa da Isabel Villanova, bem aqui na avenida, aqui pertinho do frigorífico, já aproveitei, já vou levar minhas cobertas, galera, levar minhas cobertas, só o ouro, e aí minha linda, e aí, está gostando? Sim, é isso aí, já está no farol minha roupa, galera, e aí a Fátima, agora está, ah é, tem umas coisas íntimas, nem que a Fátima não quer mostrar, galera, as coisas íntimas, mas olha que delícia, galera, olha aí, muito bom, aqui é a casinha da nossa amiga, fã clube, fã clube, é a fã, a Isabel Villanova, Isabel, oi, vamos despedir da galera aqui, vem cá Fátima, é isso aí galerinha, essa é Isabel doida de tudo, a Fátima é lá no fundo, falou gente, ó, fiquem todos com Deus aí, estamos aqui, ó, Júlio de Castilho, um abraço para todos, se entendeu, compreendeu, bala assombrada é nóis, tudo bem, galera? Olha o Léo aqui, galera, olha o Léo, olha o outro aqui, olha o outro aqui, isso aqui é deficiente visual, galera, isso aqui, ó, é, eu vou pintar uma linha, pequenininho, ó, Léo, vem cá, Léo, oi, Léo, e aí, Léo, e aí, Léo, oi, Léo, 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 vem, Léo, vem Léo, vem Léo, esse é o Léo galera, esse é o Léo, vem Léo, vem Léo, vem Levo, vem Léo, não, mãe, ele tá passando, olhando com a mãe dele, vay Léo, vem Léo, vem Léo, vem Léo, ah que bonitinho o Léo, ah, imagina, que gostoso que é aqui, ó, aqui galera, hein, casinha mais chique, deliciosa, antiga, muito bom a Fátima tá gostando Fátima? ele sempre faz essa pergunta é claro que eu tô gostando uma delícia né ele também não gostava do Léo olha o Léo olha o Léo 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 falou galerinha tudo bom